Bom dia, amores. Já acordei. Ai, senhor. Fui dormir bem tarde. Gente, olha o que aconteceu. Fui toda picada essa madrugada. Meu quarto tava cheio de mosquito. Esqueci de passar o repelente na correria. Só que eu tomei uma picada aqui, ó. Não sei se vocês tão vendo. Olha isso. Que não sei se inflamou. Eu sei que tá dolorido, gente. Dolorido, dolorido. Tá inchado. Ai, só Deus na causa, né? Mas amém. Amém. Mas bora. Vou aproveitar que eu acordei mais cedo, né? Que eu dormi menos. Não tô com sono. Descansei bem, tá, gente? Só tô com essa dor aqui no pescoço. Mas eu preciso mais uma vez de voluntários de Campinas, região, que tiver carro, quiser ir comigo, buscar coisa. Gente, chegou frio no sul. Tá muito frio. E eu vou buscar mais coberta. Ontem a gente pegou o estoque da Veste Casa. Mas hoje eu vou em mais lojas e vou pegar o estoque de todas que eu consegui. Pra mandar ainda essa madrugada pro Rio Grande do Sul, tá? Tem amigos meus lá recebendo esses cobertores, as fraldas, as águas, tudo. Então, o que a gente conseguir pegar, a gente vai pegar hoje e vai mandar. A gente não pode ficar muito tempo segurando coisa aqui também, porque lá tá acabando e a gente precisa mandar urgente, tá? Amores, preciso de voluntários, por favor. Quem quiser me ajudar, eu não posso carregar peso, eu tô grávida. Preciso dessa ajuda, então me ajudem. Quero agradecer todo mundo que tá ajudando, gente. Tá sendo de muita, 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 muita ajuda. Muito obrigada. Mas continuem ajudando, tá? Continuem ajudando. Pessoa que ainda não mandou, por favor, manda tua contribuição. Contribuição, tudo, tudo, tudo tá sendo feito. E assim, as coisas tão acabando muito rápido. Então, vamos dar o nosso máximo, tá? Nas contribuições. Tô tirando, ainda tenho, né, dinheiro meu. Tô tirando do meu bolso ainda, tá? Tô comprando muita coisa. Mas é o que eu falei, os recursos, eles se acabam. A gente conseguiu, gente, muito ontem, muito. Eu sou muito grata e hoje eu tô indo pra rua pra buscar o máximo de coisa possível. Tô mandando os voluntários. Tô fechando o caminhão. Então, assim, vou precisar de muita ajuda. Então, continuem. Continuem doando, por favor. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. O meu sogro, ele operou ontem, né? Danilo tá indo pra lá. Já foi pra lá. A minha cachorrinha operou faz dois dias. Ela fez a castração. Então, ela também tá em recuperação. Graças a Deus. Danilo foi cuidar do meu sogro. A gente tem a cuidadora, né? Da minha cachorrinha. Então, eu não vou precisar tomar conta dela. Ela tá em recuperação. A gente tem a Rose que tá com ela, que tá fazendo, assim, nossa, um trabalho que tá ajudando muito a gente. Tá, assim, ajudando demais. E eu tô indo pra rua. Já me troquei. Ó, o Micaelzinho. Mexeu a noite inteira. O dia inteiro e a noite inteira. Tá agitadíssimo. Tô com 16 semanas em dia. Já sinto bastante ele mexer, graças a Deus. Só que é um sinal que ele tá bem. Então, eu fico até mais tranquila. Gente, muito obrigada. Acabei de me recompor. Eu tô emocionada, de verdade, com a nossa força. Nossa, né? Nossa aqui. E tão me perguntando se é a conta do Danilo, né? Porque quando eu coloco o e-mail, o e-mail é meu. Mas a conta é do meu marido, gente. Vai aparecer Danilo Vieira, tá? Eu que tô usando essa conta. Essa conta é uma conta do Danilo que tá vazia. Então, a gente deixou só pra receber doações, né? Separado do nosso trabalho, que a gente tá recebendo também. E também tá comprando as coisas, tá? De trabalho, que tá entrando, divulgação. Então, sim, gente. Sim, vai aparecer Danilo Vieira. Tá? É o nome do meu marido. É a conta dele. Mas eu que tô usando, tá bom? Eu que tô indo, comprando, pagando as coisas. Vocês viram. Só de calcinha ontem foi mais de 10 mil reais. Só de coberta e toalha e fralda. Foi mais de... Primeiro a gente pegou, deu 4 mil e pouco. Depois eu peguei mais fralda, deu mais 900. Enfim, já tô recrutando alguns voluntários aqui de Campinas pra me ajudar a carregar peso. Né? Porque eu vou, vou passar aqui o cartão. Eu só não vou poder pegar peso, né? Tenho meu carro que é grande, eu vou dirigir. Eu só não posso ajudar a carregar. E tô vendo se eu consigo gente com carro também pra me ajudar. E é isso, gente. Vamos pra cima mais um dia. Recolher o máximo de coberta pra mandar logo, porque lá tá fazendo muito frio. As crianças estão descalças, estão sem coberta. E eu tô aqui desesperada, né? A gente tá aqui em Campinas, tá quentinho, tá calor. Mas lá tá uma friaca, tá chovendo. Tá muito frio, tem criança descalça, tem criança sem roupa. Então, vamos buscar coberta, roupa, o que der pra pegar hoje. Amigas e amigos e influenciadores que quiserem doar mais também. Tô recebendo, tá, gente? A Tami mandou mais dois mil. Obrigada, meu amor. Ela tá fazendo as doações dela, tá fazendo kit lá pra mandar. E além de estudar, ela ainda me mandou mais dois mil pra gente comprar mais coberta. Obrigada, meu amor. Obrigada. Todos vocês estão ajudando. Tá? A Ana Lívia tá vindo aqui pra minha casa, tá comprando coberta também. Pra gente encher esse caminho e mandar o mais rápido possível. E é isso, gente. Amigos e influenciadores que têm mais condição. Se não quiser mandar valores maiores, né? Maior que quinhentos, maior que mil, maior que dois mil. Tô recebendo, tá? Tô comprando tudo e tô mostrando tudo pra vocês. Acabamos de chegar na VF de Casa. Minha mãezinha tá ali pegando coberta. A gente achou uma promoção aqui de coberta. Ela também vai pegar. Essa aqui é a minha seguidora maravilhosa. O esposo dela que se prontificou em ajudar, fazendo o carro, né? Eles têm um carrão ali. Minha outra seguidora maravilhosa. Minha mãe. Todo mundo ajudando. E eu vou andar aqui pra ver se eu acho mais coisa, né? Ó, gente. Temos dois carrinhos. Um aqui e um ali. Vamos pegar todas essas daqui também. Todas as que são mais quentinhas. Assim, gente. Não tô pegando porque assim é fogo, né? Então isso não esquenta. Eu tenho em casa, não esquenta. Tô pegando as mais quentinhas que tem. Eu vou pegar todo o estoque. Tudo que tiver tipo de quentinha, eu vou pegar. Achamos mais um espaço de coberta quentinha, ó. Esse daqui tá R$39,90. Vão pegando tudo. Essa parte e essa parte que vão pegar tudo. Achei cobertinha de bebê também, gente. Ó, pra enrolar os bebezinhos. Bem gostosinho. Ó, os preços daqui. Olha que gostosinho. Olha mesmo. Vamos pegar tudo. Tudo? Pode pegar tudo. Gente, como é bom ter gente pra ajudar, né? Minha mãe, nota 10. Ó, já tem mais um carrinho cheio ali aqui. Vamos encher esse caminho de coberta que o frio tá... O sul tá frio. Ó. Vamos pegar tudo. Tudo que tiver. E aqui tá sem limite pra comprar. Pra quem tá fazendo doação. Então a gente vai levar tudo. Já que não tem limite, eu vou levar tudo. Gente, tô com os carrinhos aqui, ó. Tudo cheio. E aí... Esses daqui tá com promoção. E tão falando que não pode levar. Mais do que cinco cada pessoa. Ai, senhor. Abençoa, ajuda, meu Deus. Tô tentando falar com o gerente, com o dono, com quem for. Que a gente vai pagar de qualquer jeito, né? Queria muito, muito, muito levar. Gente, pessoal aqui muito solícito. Tá ajudando a gente. E a gente vai conseguir levar. Pegando todo o estoque de coberta também. E vamos conseguir levar. Em nome de Jesus. Gente, então. A gente não conseguiu a liberação. A gente só vai conseguir cinco por CPF. Então, quem puder me mandar aqui no direct. Seu CPF, seu nome. Você é do CPF com nome completo? É isso? Só o CPF, gente. Pra nem mandar o nome. Eu não vou comprar moto no nome de ninguém. Eu juro. Ninguém vai saber o CPF de vocês. Não vou divulgar. É só pra passar aqui na loja. Pra gente conseguir levar todas as cobertas, ó. Eu tô com três carrinhos cheios ali, ó. Que precisa de CPF. Cinco por CPF. Então, quem puder mandar seu CPF aqui. Me ajude. Tô precisando, tá? Gente, acabei de receber uma transferência de 10 mil reais. Da Mari. Eu tô aqui emocionada. Da Mari Matarazzo, minha amiga. Amiga, Deus te abençoe. Obrigada. Ela tá mandando esse valor pra gente comprar água. Vai ser muita, 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 muita água. Deus, obrigada. Meu Deus, muito obrigada, Mari. Ela tá com a nenenzinha dela doente, gente. Dodóizinha em casa. Ela queria estar aqui ajudando, mas ela tá com a nenenzinha dela dodói lá. Mas, mesmo assim, ela ajudou com 10 mil reais. Gente, vai ajudar muito. Vai dar pra comprar muita, muita, muita água. Gente, não precisa mais mandar CPF. Já conseguimos passar tudo, viu? Obrigada. Tem mais CPF aqui do que tudo. Meu Deus do céu. Gente, deixar esse seu CPF que se queimam lá aí, que um dia... E aí Tchau. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto